Olá pessoal, meu nome é Maiara Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Flores. Tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim aqui para fazer um mini jardim nesse vaso. Olha que lindo que é esse vaso. Eu tenho ele já faz bastante tempo. Ele é um vaso de cerâmica. Então eu resolvi fazer um mini jardim nesse vaso e eu espero muito que vocês gostem. Bom pessoal, nós vamos aqui estar fazendo o nosso fundo de drenagem do nosso vaso. O fundo de drenagem a gente faz com caco de telha. Se você tiver na sua casa o isopor picado ou argila expandida, você pode estar fazendo também com eles. Eu vou estar utilizando o que eu tenho aqui, que é o caco de telha. Também dá super certo. Depois a gente vai estar colocando o nosso substrato aqui. Vamos fazer um pequeno fundinho com o nosso substrato. Metade terra vegetal, metade areia grossa para construção. Não tem como errar. Não tem muito segredo. Bom, antes de estar terminando pessoal, de concluir o substrato no nosso vaso, eu vou estar já acomodando uma pequena arvoreta, que é essa portula caria afra, que eu quero que ela faça, que ela simbolize na realidade uma pequena árvore aqui nessa paisagem. Então, vamos estar acomodando ela mais ou menos aqui. Como vocês podem observar, ela já está com um caule bem grosso, ó. E a raiz dela também está bem grossa. Então, eu vou estar acomodando ela mais ou menos aqui, bem no cantinho mesmo. E vou estar completando com substrato. Joga bastante substrato nas raízes dela. Que a raiz dela está bem grossa. Já faz bastante tempo, já faz já algumas semanas que eu estava com muita vontade de fazer esse mini jardim com esse vaso e com essa suculenta. Porque ela está num formato de arvoreta muito bonito, como vocês podem perceber. Olha que linda que ela está. Qualquer coisa, a gente pode estar virando ela mais um pouquinho ainda. E você não deixa, quando você for plantar uma suculenta, principalmente essas que têm o aspecto de arvoreta, não deixa ela bamba. Fixa bem ela na terra para não ficar bamba a nossa suculenta. Ela tem que ficar bem firme no substrato, não pode ficar balançando. Daí agora você completa com mais substrato. O restante do vaso. Muitas pessoas já conhecem esse tipo de vaso. Esse tipo de vaso aqui, ele é muito utilizado no bonsai. Ele é um vaso de bonsai. E o que eu achei bacana de estar utilizando esse vaso é realmente por ser um vaso de bonsai. Já que eu vou estar utilizando uma mini arvoreta. Eu acho que vai ficar bem bacana. Bom, o que acontece aqui agora, pessoal? Aqui eu quero fazer um pequeno rio. Quero simbolizar um rio mais ou menos passando aqui no meio. Quero fazer um rio aqui. Então, eu já vou fazer a minha marcação de rio. Vai ficar mais ou menos aqui. Daí, aqui, eu vou estar colocando essa ponte. Essa ponte foi o meu esposo que fez para mim, como sempre. E eu vou estar utilizando essa ponte para colocar acima do rio. Olha que lindo que vai ficar. Então, vamos lá. Já fiz a marcação do nosso rio. Agora, nessa marcação, a gente vai estar colocando pedrisco. Para não misturar uma pedra na outra. Por isso que eu utilizo o pedrisco. Para estar dividindo, fazendo essa divisória. E porque também na beirada dos rios, sempre tem pedras, não é? Então, já dá aquele aspecto diferente. Fica bem bacana. Depois, se precisar mudar alguma coisa, a gente vai mudando conforme a gente vai fazendo. Quando você vai mexer com o mini jardim, pessoal, você não precisa ficar com medo de errar. Se você errou alguma coisa, volta, faz de volta, faz novamente. Quer mudar alguma coisa? Ainda dá tempo de mudar alguma coisa. Faz com calma, vai usando a sua imaginação. O legal da gente começar a criar mini jardim de suculenta e de cactos, o legal é porque a gente começa a usufruir um pouco da nossa imaginação. Você também tem imaginação. Comece a imaginar paisagens, uma paisagem bonita. E comece a fazer essas paisagens aí nos vasos de vocês. Vocês vão fazer coisas maravilhosas que vocês não imaginam que vocês... Que vocês não imaginam que vocês fossem capazes. Mas vocês são capazes. Pronto. Agora a gente vai medir se vai dar certo a nossa ponte com esse espaço que eu deixei. Aqui. Aqui a gente dá uma sentada na terra para passar o nosso rio. É isso. Agora eu separei essas duas suculentas, a crássula muscosa e essa outra roseta aqui. Eu quero estar colocando elas em algum lugar aqui no vaso. Eu não sei ainda muito bem aonde eu vou colocar. Então eu vou estar descobrindo agora junto com vocês. Eu acho que eu vou colocar essa roseta aqui. Essa roseta ela está com o caule bem grande como vocês podem perceber. Quando acontecer isso com o vaso de vocês, vocês não precisam ficar com medo. Vocês podem vir aqui e simplesmente cortar um pedaço do caule que ela brota novamente. Quando vocês fazem isso, vocês podem estar passando canela em pó aqui nessa pontinha. Você cortou, daí você passa canela em pó para não estar entrando fungos e bactérias aqui onde está o machucado da nossa planta e também para ela cicatrizar. Passou canela, agora você pode plantar sem medo que logo logo ela já começa a criar raiz. Você não precisa ter medo de fazer decapitação na sua planta, na sua suculenta. Direto, sempre que é preciso, eu faço decapitação nas minhas suculentas e elas sempre continuaram super saudáveis. Vamos estar colocando mais um pouquinho de substrato aqui nessa minha suculentinha. E vamos estar acomodando a raiz dela. Como vocês podem perceber, pessoal, essa roseta, ela é toda pruinada. Ela é toda esbranquiçada. Então, tem que sempre tomar cuidado para não ficar tocando muito nas folhas dela. Porque essa pruína, se ela sai, ela não volta mais. Então, para você tocar na folha dela, dessa suculenta, só se focar de muita, muita necessidade mesmo. Essa suculenta aqui é uma suculenta que se propaga muito rápido, muito fácil, a propagação dela. Eu acho ela muito bonita, muito perfeita. Olha que linda que ficou. Agora, eu estou querendo usar um pouquinho, talvez não toda, mas eu quero utilizar um pouco dessa crássula muscosa mais ou menos aqui. E talvez um pouco aqui. Então, o que dá para a gente fazer aqui? Colocar a raiz dela bem aqui, assim, ó. Aqui a gente pode fazer uma pequena decapitação também, ó. Como vocês podem observar. Fez a decapitação, faço um pouquinho de canela em pó. Pronto, não tem erro. Daí a gente já acomoda aqui, ó, onde eu fiz o buraco. Vou pegar mais um pouquinho de substrato. E vou colocar aqui. Pronto. Agora, pessoal, a gente vai estar concluindo a nossa paisagem com o pedrisco. Vamos estar começando com o pedrisco azul, para a gente estar fazendo o nosso rio. Quando você for colocar o pedrisco, coloque com bastante calma, com bastante paciência, para não ter perigo desse pedrisco se espalhar num canto que você não queira. Se você está gostando desse vídeo, já vai compartilhando esse vídeo com outras pessoas, já vai deixando seu like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, nos ajude na divulgação, no crescimento desse canal. Isso é muito importante para nós. Desde já, eu agradeço a cada um de vocês que tem se inscrevido aqui no canal. Agradeço também a todos vocês que têm visto os nossos vídeos, deixado seu like. e o depois você vai estar com o trabalho de consequências de correr e como tentar ir com a outra pessoa, mas, depois, uma pessoa quinar razão esse vídeo, Não sei, tem que ver... Então, deixo eu que não vou deixar o começo. Primeiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto